E aí pessoal, mais um vídeo jogando o jogo World of Worship Eu vou estar mostrando pra vocês aqui Assim, o detalhe desse... Do cruzador nível 3, o Charleston Que foi o que nós ganhamos na promoção, né? Utilizando o link promocional E vocês podem ver que eu também já atualizei o porto Então eu acho assim... Esse é um dos cenários bem legais do porto Então o papel de parede ficou bem legal O porto achei bem bacana E eu gostei bastante de você poder ver por perto o navio Então é bem legal Olha o dirigível lá por trás A riqueza de detalhes Então de você ficar observando Cara, realmente isso eu achei bem... Bem... Bem bacana, né? Aí você também pode fazer alguns upgrades, né? Deixa eu mostrar pra vocês É só você clicar no... No... No módulo, né? Módulo E no Tech Tree O barco, né? Que também é da mesma categoria Seria esse ST Lois Então nesse caso Eu teria que comprar ele de qualquer jeito Pra poder destravar os próximos navios, né? E vocês podem ver que Uma vez comprado Eu posso fazer alguns upgrades, né? De motor, de tiro, de velocidade, etc Então vamos fazer a primeira batalha aqui Utilizando o USS Charleston E aqui assim... Tem bastante barco Eu tô mais ou menos... No sexto mais ou menos Mais forte, né? Entre a escala deles E estamos agora nesse mapa polar Então o que eu gostei, né? Desse USS Charleston É que ele tem uma quantidade assim Bem grande de canhão, né? Então esse aqui praticamente Que é uma máquina assassina, né? Se você colocar ele de lado Putz! Você vai ter a dispor uma... Uma rajadada assim de tiros Deixa eu ver Dá pra fazer uns... Três, seis, um, sete Mais ou menos um... Sete a oito tiros, né? Então... É... Esse navio assim... Eu... Eu achei assim bem... Bem bacana, né? Pra fazer esses iniciais E de cara já estamos... Já tá vindo assim ataque, né? Ih! Acabei errando Eu acho que vou ter que colocar um pouco mais pra frente Ainda tô tentando me acostumar com o sistema de tiro É... Eu vou pegar o de trás Que acabo parando, né? Então eu acho que... Vou focar nele que é um pouco mais fácil Então deixa eu antecipar aqui um pouco mais pra direita Aí acertei É... Uns dois tiros Agora eu vou focar bem na... Bem na cabeça dele, né? Vamos ver se acerto Bem no nariz Aê! Aê! Dois tiros acertei Nossa, mano! Acertei mais um Outro, outro Nossa! Quando acerta é legal Mas quando começa a errar assim Dá uma raiva assim Tremenda Mas pelo menos eu tô tendo assim Uma boa taxa de sucesso, né? Uma boa taxa de acertos Tá vindo um torpedo Mas... Bom... Deixa eu ver Não deve ser ameaça Vocês podem ver que com o SS Charleston Ele também pode trocar o tipo de munição Pra aquele perfurante Que é o número dois E um que é aquele... Munição assim... Explosiva, né? Aí vamos ver Acho que eu errei Então deixa eu colocar um pouco mais pra frente Pra ver se acerta Acertei Aê! Que maravilha Nesse mapa você já vê que assim Tem bastante torpedo assim, né? Nossa, acertei Que legal Aí o cara ficou escondido atrás do barco Então eu gosto assim bastante dos cruzadores Porque ele tem assim uma boa... Uma boa velocidade Aê! Conseguimos destruir Ele tem uma boa velocidade Uma boa... Uma manobrabilidade boa também Fora que ele também tem assim bastante... Bastante canhão, né? Então acho assim... Bem, bem legal E acho que um cruzador nível 4 Ele já começa a vir com uns torpedo Então é bem bacana E fora que... Outra vantagem do cruzador É que ele também tem uma distância boa de tiro Comparado a um Destroyer, né? Então isso eu achei bem, bem legal Então realmente eu gosto dos cruzadores Acho que é um ótimo custo-benefício, né? Aí você vê aqui O cara tenta me atingir Mas o tiro dele assim... Não consegue me alcançar, né? Quem é que tá me atacando? Aí os battles... É lógico O cruzador ele não gosta... Ele não ganha em termos de distância de tiro E potência de um battleship, né? Mas vocês sabem que battleship ele não é tão bom Porque ele é lento Lento pra caramba Não tem uma boa manobrabilidade E... Pra ele assim... Recarregar o tiro dele Demora muito, né? Eita, esse ficou parado Então é algo fácil Deixa eu... Deixa eu concentrar um monte de tiro nele Ué, tem um barco na frente Será que ele tá usando como... Como escudo? Mas vou focar todos os meus tiros nele Aê, aê! Bom, não sei se fui eu que matei Mas... Mas beleza Acertei Assim bem na cauda dele Deixa eu colocar um pouco mais pra frente Pra ver se acerta Vamos ver Ai, caramba Aê! Beleza! Aí quando ele faz a curva Dá pra... Colocar a mira pra ele Porque... Aê! Não precisa assim... Não precisa se colocar... Antecipar um pouco mais pra frente, né? Ainda mais... Já que ele tá perto A gente consegue acertar um pouco mais rápido Então... Alguém tá me atacando E eu tô assim Só de boa assim Eu fico assim Bem atrás das ilhas Então... É uma estratégia que vale a pena Não vale a pena você ficar assim Bem na frente do inimigo Aê! Bem na frente do inimigo, né? Então... Usem e abusem dessas ilhas Pra você... Se proteger É, eu tô aproveitando Pra capturar aqui a área Só mais 4, 3, 2, 1 E a gente captura Aê! Capturamos Então a gente... A gente já tá um pouco mais na frente Deixa eu focar o ataque Nesse... Nesse cara aqui Ai, caramba Ah, mano Cadê, cadê? Aê! Tá vindo o tiro Pera, pera Eu tô despejando todo o meu tiro nele, né? Espera só... Ficar pela lateral Aí ele vai tomar um monte de tiro Ai, tô errando Ai, acertei Vamos! Aê! Nossa, tem mais um aqui Batei dois, gente Vou ficar nesse aqui Então, quando o cruzador Ele fica pela lateral Aí você tem assim Você consegue atirar mais vezes, né? Aí você tem que prestar atenção É que se você ficar Próximo às ilhas E você não observa direito Você pode acabar Encalhando Putz, não dá pra fazer a curva Ai, caramba Vamos lá Vamos lá Vamos lá E tem o meu colega aí na frente O cara O cara brecou Putz Não vai dar Não vai dar Nossa, eu vou ficar encalhado Ah, mano Fiquei encalhado E evita assim É bom você ficar olhando pro terreno Por quê? Porque se você ficar encalhado Você vira um alvo fácil, né? Mas ainda bem que tinha as ilhas assim Protegendo Então deu tempo de eu fazer aqui o recuo, né? Indo um pouco pra trás E eu avanço pra frente Eu faço a curva pra direita Essa me safei, né? Mas se tivesse barco Com certeza Eu ia ser uma isca Isca bem fácil Aí vamos destruir esse Esse último barco Cadê? Cadê? Vamos lá Ai, caramba Tem mais uma ilha lá na frente Mas Meu foco é destruir ele Tá 3x1, né? Não sei se meu colega tá me ajudando Mas Aqui se dane Agora Já que é o último Vai assim É É confronto direto agora Ele despejando Todo tiro Eu também despejando Todo tiro Nossa, mano Nossa, mano Caramba Acho que dá pra ganhar Eu vou Vou fazer uma curva E vou meter tiro nele Aí meu colega também tá me ajudando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê 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 Só mais um só Só mais um pouco Que beleza Então é basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixem seu like E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal Obrigado.